Olá, raposeiros! Tudo bem com vocês? Pessoal, estamos de volta aqui no LEGO Marvel Super Heroes 2, agora com a dupla Groot e Rocket, né? O Groot e o Rocket, né? E, pessoal, vamos continuar aqui os extras aqui de Manhattan no ar. Vamos marcar aqui a próxima mission que nós vamos fazer, que, aliás, vai ser os enigmas ainda, né? Vamos lá, vamos terminar esses enigmas, pra depois a gente partir pras missões, missões mesmo, né? E esse Rocket que eu tô aqui, pessoal, é da DLC do Guardiões da Galáxia, tá? Volume 2, aliás, volume 2. Então, por isso que ele tem esse traje que voa. Ok, chegamos aqui no enigma, só que eu vou precisar de um personagem para detectar os movimentos aqui. Eu vou manter o Rocket e vou tirar o Groot por enquanto, né? Se a gente conseguir jogar com o Groot, tudo bem. Ótimo para nós. Vamos lá. Usar o Homem-Aranha no ar. Eita! Nossa, tem alguém furioso ali, ó. Choker Regresso. Nossa, Choker Regresso? Quem é o Choker Regresso? Bom, enfim. Agora tem a... O que é... Eita! Calma aí. Isso aqui tá brilhando, então eu acho que tem que construir alguma coisa aqui, gente. Como tava brilhando, né? Eu acho que tem alguma coisa a ver com a missão. Ah, talvez tenha que tirar os... Os cidadãos aqui, ó. De perto do prédio, talvez... Eles estejam correndo perigo aqui com o Choker jogando as coisas aqui embaixo, né? Olha lá. Vai dar pra subir aqui. Será que o Rocket consegue? Olha só, ele consegue, cara. Que bonitinho. Aí, deu certo. Vamos usar o Homem-Aranha de novo pra... Usar o sensor aranha. O sentido aranha. Na verdade, é sentido aranha, não sensor. Aí, consegui desviar. Beleza. Por enquanto, tá tudo tranquilo, né? Eita! Agora eu ia jogar lá no... Em cima do pessoal de novo. Corre, aranha! Corre, aranha! Sai daí, gente! Sai daí, gente! Eita, nossa! Quase caiu na cabeça. Quer dizer, caiu ali, mas nem fez efeito. Olha só, a gente vai enfrentar... Caraca, um enigma... Que legal esse enigma, cara. Vai ser um enigma com vilão. Todos deveriam ser assim. Todos deveriam ser assim. Ia ser muito mais... Legal. Olha só, agora quem vai combater aqui... O Shocker regresso... Vai ser... O Rocket. Toma! Continua. Vai, Rocket! Acredita em você. Isso, isso! Isso, quase no final. Quase no final. Não! Ele venceu o Rocket! Vai, aranha! Me ajuda aí! Aí, conseguiu! Conseguimos, gente. Pelo menos eu acho que a gente conseguiu. Não vai ser tão fácil assim. Não vai ser tão fácil assim. Apesar de que, com isso aí, você pode ficar. Beleza! Conseguimos aí o bloco de ouro do enigma, né? Eu achei até que ia desbloquear o personagem, mas não rolou. Não foi agora, né? Só que, olha só. Missão contínua, cara. Olha só. Lembra que aqui tinha um cadeado, ó? Ela está até amarela, ó. Vamos continuar. Vamos fazer isso aí. Caraca, missão contínua. Que legal, cara. Todas essas missões deveriam ser assim. Vai ser muito mais maneiro. Ah, a agência deve ter mandado você. Tudo pronto para me ajudar a testar minhas lâmpadas. Vixe, Mari, isso aqui... Eita, minha nossa, gente. Esse aqui vai ser daqueles enigmas bem difíceis de resolver. Olha só. Vamos prestar atenção aqui exatamente o que a gente precisa fazer, hein? Ó, vou girar esse aqui. Ok. Conectou ali. Certo. Aqui, olha lá. Vai dar para usar o Groot aqui, ó. Beleza. Vai dar para usar o Groot. Vem, Groot. Ih, mas ainda... Está quebrado esse aqui, ó. Esse aqui está quebrado. Ainda não dá para mexer nele. Mas esse aqui acho que está funcionando, ó. Ok. Certo. Agora a gente tem que girar o amarelo. Não. Calma aí. Não, a gente tem que girar. Calma aí, calma aí, calma aí. O vermelho, talvez. Vamos girar o vermelho. Vamos girar o vermelho de novo. Vamos girar o vermelho de novo. Olha só. Um chegou aqui, gente. Um chegou aqui, hein? Mas esse aqui está quebrado. Como é que eu vou fazer? Olha lá. Esse aqui está quebrado. Será que eu tenho que trazer energia até aqui? Para poder funcionar? Vamos ver. Se eu girar o azul... Cadê o azul? Vermelho... Azul ali, ó. Se eu girar o azul, vamos ver o que vai acontecer, ó. Ó, ligou para baixo, certo? Agora a gente tem que mexer com o verde. O verde. Vamos ver o que vai acontecer se eu mexer com o verde. Ligou lá em cima, ligou de volta. Ele voltou a energia. Vamos girar o verde de novo. Voltou a energia. Agora vamos no vermelho. Beleza. Trouxe a energia aqui para baixo, ó. Ah, olha lá, ó. Tem que trazer, então, a energia aqui para baixo. Agora a gente vai montar ali o aparelho que está quebrado. Agora sim, gente. Olha aí, ó. Vai, Groot. E agora, para corrigir, é só girar o azul de novo, gente. Bem fácil, ó. Gira de novo. E gira de novo. Prontinho. Ah, até que não foi difícil, vai. Eu achei que ia ser mais difícil. Com a luminosidade. Agora o baú vai se abrir para revelar a sua... Hum, beleza. Bom, pelo menos eu anotei tudo. Ok. Mais um bloco de ouro para a gente. E mais um enigma resolvido, né? Eu achei que ia ser uma missão contínua do Shocker, né? Mas não foi, não. Ela estava em amarelo aqui. Acho que só destacando que era uma missão nova, né? Acho que era só isso, só. Ok, gente. Agora vamos para o próximo enigma. Esse aqui a gente já resolveu. Essa missão aqui já já a gente vai fazer, tá? Tem mais dois enigmas aqui e um enigma aqui e uma corrida que, infelizmente, a corrida a gente vai fazer depois. Vamos para essa aqui embaixo da água, cara. Vamos lá, Rocket. Vamos ver como é que é esse enigma embaixo da água. Vamos ver, ó. Tem aqui... Eita, esse aqui vai ser daqueles difíceis, hein? Tem aqui um baú que vai ser ligado com algum tipo de energia de alguma coisa que está para o lado de cá ou próximo daqui. Certo? Caraca... Nossa, esse aqui vai ser complicado, hein, gente? Olha, porque a gente vai ter que achar... Aonde que está esse ativador ali. Daquele baú. E a câmera também não ajuda, cara. Eu acho que está aqui, hein? Acho que está aqui. Pronto. Não, nossa. Isso aqui, na verdade, não tem nada a ver, não. Bom, aqui não tem nada para construir. Então, não é aqui. Meu Deus, isso aí vai ser difícil, cara. Não vai ser fácil esse negócio, não. Calma aí. Vamos voltar lá e dar mais uma olhada, pessoal. Antes da gente... Desistir ou não dessa missão, né? Vamos ver, ó. Tem um fiozinho. Se vocês repararem, tem um fiozinho aqui, ó. Que está indo por debaixo da terra. Que vem para cá, ó. Ah, não. Olha só. Tem pistas aqui de onde ele está indo, ó. Ele está indo para o lado de cá, ó. E aqui ele acabou. Não, acabou não, ó. Ali na frente. Vira para cá. Ih, caraca. Ele... Aqui, ó. Alguma coisa para cavar, gente. Vamos lá. Olha lá. Acho que a gente vai conseguir. Caraca. Eu achava que ia ser difícil isso aqui. Deu certo, pessoal. Deu certo. Nem acreditava que a gente ia conseguir. Mas conseguimos ainda bem, né? Beleza. Beleza. Bloco de ouro coletado, galera. Coletado aí de boinha. Belezinha. Agora... Deixa eu ver. Vamos lá. Esse enigma aqui já foi. Agora tem esse aqui da ponta, ó. Vamos lá. A gente vai fazer esses enigmas o mais rápido possível. Com a dupla Rocket e Groot, né? Beleza. Aqui tem mais coisas aqui. Na verdade, tem mais um baú para ser aberto. Já vi aqui que tem alguma coisa com o Doutor Estranho. Vamos trocar o Groot pelo Doutor Estranho. Certo. Vamos lá. Vamos ter que abrir esse portal aqui. Ih, não pode. Calma aí. Eu fiz errado. Eu fiz errado. Vamos lá. Não pode. Calma aí. Eita. Nossa, gente. Isso aqui vai ser... Meu Deus, cara. Isso aqui não vai ser fácil. Cara... Caraca. Consegui. Nossa. Esse aqui não foi fácil, não, hein? Esse aí do Doutor Estranho não foi fácil. Consegui. Pareceu fácil, gente. Pareceu fácil. Mas não foi, não, hein? Conseguimos aí. Tá, vamos lá. A gente está quebrando todos os enigmas destas cidades. nenhum enigma é páreo para a inteligência da lebre. Se você entendeu a referência deixa aí nos comentários. Certo. Agora a gente tem que dar um jeito de entrar lá dentro. E pelo que eu estou vendo tem alguma coisa a ver com o escudo do Capitão América. Além do Kang estar loucaço aí de fundo, né? Beleza. Certinho. Apertamos o B. E agora eu tenho que jogar o escudo do Capitão em algum lugar que nem eu sei onde é que é. Calma aí. Eu acho que ainda não está completo, gente. Aqui, ó. Desceu a escada. Apesar de eu não precisar dela. Agora sim, rapaz. Vai lá, Capitão. Beleza. Deu certo. Abriu a porta e agora o bloco de ouro é nosso. Beleza. Mais um enigma desvendado. E agora eu acho que os enigmas aqui de Manhattan no ar já se foram. Só temos aí Stan Lee em perigo e a missão do Jonah Jameson, né? E aí depois vai vir a missão secreta. Vamos salvar primeiro o Stan Lee e depois... Calma aí. Deixa eu marcar aqui que o mapa está meio louco. Ih, o mapa ficou loucão, cara. Calma aí. Agora sim. Vamos salvar o Stan Lee e depois fazer a missão do Jonah Jameson, né? Ok. O Stan está aqui, ó. Vamos ter que cavar. Dá para fazer isso aí com o Rocket. E aí, pode me dar uma mão? Olha lá, coitado do Stan, cara. Eu acho que o Groot consegue puxar coisas, cara. Tem essa impressão? Vamos ver. Não, o Groot... Agora não, rapaz. Você não consegue puxar... Ih, ele não consegue, gente. Mas o Rocket, por felicidade do destino, ele consegue. Ah, isso vai ser bom, Lizzie. Eu estou no... Beleza. Stan Lee resgatado. Eu deixo de ser uma participação e passei da estrela. Aí. Stan Lee resgatado. E agora sim. Agora sim. A missão aqui do Jonah Jameson. Pode ser, gente. Pode ser que essa missão aqui que esteja bloqueada que eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Pode ser que ela seja também o resultado de alguma outra missão de alguma outra área, tá? Pode ser que ela não seja resultado das missões aqui dessa área de Noir, tá? Vamos lá. Agora sim. A missão de Jonah Jameson. Ei, vem cá. Tenha um trabalho. Já era a hora de você aparecer. O Clarim Diário acabou de decidir sobre a próxima grande matéria de capa e precisamos de alguém para tirar uma foto. Para ontem. Mas é um furo e tanto. só vou te dar os detalhes se você pegar o trabalho. E aí? Vai ficar parado ou vai mostrar sua pequena câmera, celular ou o que for e fazer isso para mim? Vamos lá. Vou lá tirar sua foto aí. Certo. Vou dizer o que preciso de você. Sujeito de saga. Acho que é um dos nativos coisinhas com cara de inseto. Ele vai tentar bater o recorde mundial de Cronópolis na natação em volta da cidadela de Kang. Bem estúpido, se quer saber, mas é uma notícia. Tire uma foto desse perdedor. Entendeu tudo? Não volte sem essa foto. Entendi sim. Entendi, John Damson. A gente vai ter que tirar uma foto para ele aqui lá da... em Sakhar. Pelo que ele falou, é em Sakhar. Vamos lá. Vou me teleportar aqui para ir mais rápido. Pelo que ele disse, é em Sakhar, gente. Eu estou ficando doido. Que existe essa possibilidade, né? Só que... Ah, não. Nossa, calma aí, gente. Calma aí. Eu já lembrei como é que faz essas missões de foto. Você tem que colocar o personagem que vai tirar foto para você saber aonde que está a sua foto. Então, vou trocar o Groot. Infelizmente, o Groot, a gente acabou não usando muito ele, mas ele teve aí sua participação, né? Vamos pegar o Peter Parker, né? O fotógrafo da vizinhança. Vamos ver. Aonde que está essa foto, Peter? Calma aí. Vamos mirar. Calma aí, gente. Bom, a foto não está por aqui. Deixa eu ficar em um lugar mais alto que dá para a gente analisar melhor a área. Vamos lá. Vou colocar aqui a máquina fotográfica de novo e vamos ver se eu acho aqui. Vamos ver. Vamos ver. Caraca, gente. Não era nem sacar que ele falou? Eu juro que ele falou sacar. Eita, nós. Calma aí. Vamos voltar lá no Jameson e ver realmente qual que é qual que é a missão, porque... Eu não estou achando. Vê? Você esqueceu o que estava fazendo? limpe os ouvidos e escute desta vez. Sujeito de sacar. Acho que é um dos nativos coisinhas com cara de inseto. Ele vai tentar bater o recorde mundial de Cronópolis na natação em volta da cidadela de Kengo. Bem estúpido, se quer saber, mas é uma notícia. Tire uma foto desse perdedor. Ok. Encontre a pessoa da foto e use o personagem com uma câmera para tirar a foto. Beleza. Eita nóis, mas a gente vai ter que encontrar o personagem. Ele disse que é alguém de sacar, mas que está na cidadela de Keng. Será que ele está próximo aqui da... Porque ele é um nadador, certo? Então ele tem que estar próximo de alguma coisa de água, né? Vamos ver se eu consigo achar alguém aqui. Olha lá, olha lá. Achei a dica. Achei a dica, gente. Vamos lá. Vem, Rocket. Achei a dica, gente. Ele está ali, ó. Ou está ali perto, né? Bom, terem em vista que a única coisa que está ali na água nadando provavelmente deve ser esse ser que está aqui, né? Olha lá. Provavelmente é esse aqui, ó. Calma aí. Eita nóis, vai ser difícil tirar a foto dele, hein? Vai, 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 vai. Isso aí. A foto não ficou boa, mas pelo menos conseguimos, né? Vamos pegar o Rocket e voltar aqui voando que é mais rápido. A foto não ficou boa, não, mas está bom, né? Está bom assim. Vamos voltar para o Jonah Jameson. E aí, já tirou aquela foto para mim? Isso aqui? Que horrível! Eu poderia ter desenhado uma foto melhor com meus olhos fechados, com as mãos nas costas e um peixe podre no lugar da caneta. Mas não vejo outros fotógrafos promissores por aqui. Então, acho que vai ter que servir. Agora, suma daqui antes que eu mude de ideia. Volte mais tarde. Caraca, nem deu nada para a gente. Jonah Jameson sempre, né? Como sempre aí nas histórias do Homem-Aranha, né? Não paga nada para os seus fotógrafos. Vamos comprar o personagem dele para não ficar em branco ali. Belezinha. E agora, deixa eu dar uma olhada. Será que a missão desbloqueou? Desbloqueou, gente! Eu sabia que ia ser essa missão aqui, ó. Olha lá, o chefe vai ser o Shocker. O Shocker, aquele que a gente estava enfrentando lá. Enfim, vamos lá. Vamos enfrentar o Shocker. E vamos com o Rocket mesmo. A gente está jogando com ele aqui já desde o início, né? Vamos jogar com ele mesmo. Shocker, regresso! novamente o Rocket, o Rocky, né? Vai vencer aí o Shocker, porque ele já tinha vencido da outra vez. Cadê ele? Está aqui, ó. Caraca, eu acho que vou ter que acabar primeiro com os capangas dele para depois lutar com ele. isso! Vai, Rocket! Isso! Vai, Rocky! Vai, Rocky! Mais, 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 mais! Mais! Você consegue mais! Boa! Caraca, o... o Rocky é muito forte, cara. Olha só, ele consegue destruir os inimigos rapidamente. ele não está de brincadeira, não. Isso! Vai, Rocky! Aê, Rocky! Está dando certo, gente! A gente vai vencer o Shocker com o Rocky. Vai, vai, vai! De novo! De novo! Em cima dele! Calma aí, deixa ele usar o ataque dele de novo. Vamos ver isso na conversa? Eu só queria ser prefeito. Será que é pedir demais? Para ganhar a eleição, o Fisk contratou um exército de trouxas para escrever coisas positivas sobre ele na internet. Talvez na próxima eu registre com antecedência minha candidatura e... É o que eu estou dizendo! O Kang botou o Fisk lá! Certo. Vamos esperar mais a leva de ataque dele. Esse Shocker... Ah, eu já sei de onde é esse Shocker aqui, pessoal. Esse aí... Nossa, não sei como eu lembrei dele antes. Esse aí é o Shocker aquele do filme do Homem-Aranha de volta ao lar, né? Que ele pega aquela luva lá com poderes e vira o Shocker. Caraca, ele não vai parar de atirar, não? Vamos! Me ataca! Ué, está faltando... Tá faltando algum capanga dele aqui, ó, porque ele não está me atacando. não é para você me atacar, cara. Tá, pelo menos ele mudou de posição. Está faltando algum capanga dele aqui, gente, porque ele não está me atacando mais, ó. Calma aí. Certo. Vamos voltar. Eu acho que ele tinha bugado, cara, porque... ele não estava me atacando mais. Aí, ó, agora sim. Vem, vem, vem. Não, está fugindo. só pra cá. Vamos lá. Vai, aranha. Vai. Isso, aranha. Só pra cá. Boa. Homem-Aranha vai vencer o choque, assim como no filme. Eu só espero que não... que não bugue de novo, né, o personagem aí. Caraca, Homem-Aranha deu uma surra nele agora. Eu só queria ser prefeito. Será que é pedir demais? Para ganhar a eleição, o Fisk contratou um exército de tronjas para escrever coisas positivas sobre ele na internet. Talvez na próxima eu registre com antecedência minha candidatura e... O que eu estou dizendo? O Keng botou o Fisk lá. Você não vai desistir, vai? Vamos. Ainda não sei o que eu acho dessa loucura toda de... Aí, aí. Isso. Parece que está dando certo, gente. Eu perdi. Aê, conseguimos. Conseguimos, gente. Vencemos aí o boss, o chefão aqui de Manhattan no ar, que era o Shocker lá do filme do Homem-Aranha de volta ao lar. Quer ver, ó? Vou até colocar ele aqui. E está faltando só dois chefões para a gente. Cadê, ó? Shocker. Vamos ver até a ficha dele, quer ver, ó? Olha só. É o Shocker lá do filme do Homem-Aranha de volta ao lar. Igualzinho, cara. Igualzinho. Perfil do personagem. Herman, sei lá, não sei ler o nome dele. É um criminoso de carreira e comparsa conhecido de Adrian Toomes, o abutre, como o Shocker Scrooge, usa... acho que é Scrooge, Scrooge. Enfim, usa a manopla criada pelo consertador com tecnologia Chitauri. Primeira aparição... É ele mesmo, ó. Primeira aparição no filme, né? No caso, do Homem-Aranha de volta ao lar em 2017. Então, é ele mesmo, gente. Caraca, que surpresa boa, hein? Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. A gente fez o 100% aqui de Manhattan no ar. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!